Santa Catarina é show! Realização RIC TV Record, a TV que Santa Catarina vê. Patrocínio, se cobre, faça parte. Unicesumar, histórias podem se transformar em segundos, que tal mudar a sua agora? Clubeimóvel.com.br, o portal de imóveis exclusivo de Santa Catarina. Acesse! E aí você tá querendo viajar, mas não sabe pra onde? Então a gente dá a dica pra você. Um lugar onde a natureza se sente em casa. O verde domina e encanta quem vive ou só passa por aqui. Bombinhas está rodeada de praias, 39 no total. Um paraíso pra quem busca tranquilidade. Há 25 anos o município nasceu e em pouco tempo se firmou na Rota do Turismo Internacional. Hoje vive uma realidade de largas avenidas e de infraestrutura nos pontos turísticos. Mas também mantém e preserva as raízes açorianas, como a pesca artesanal e os lugares pacatos. Seu Dodô tem 56 anos e fez parte da Comissão dos Emancipadores de Bombinhas. Foi vereador e até prefeito da cidade. E hoje admira o que Bombinha se tornou. Foi bonito, foi crescendo, foi organizando-se e mantendo o que tinha de natural, natureza, que na antiga cidade de Porto Belo não tinha muita manutenção. De outra parte foi ruim quando veio o crescimento desordenado e que a gente difícil de frear o interesse imobiliário pra organizar a cidade. Mas, de toda forma, a vida melhorou muito. Nós tínhamos estrada de barro difícil de passar, com chuva não passava, na verdade. E hoje temos condições já de ir e vir a qualquer momento. Então, foi um desenvolvimento que não se segura e melhorou a vida de todo mundo aqui. A cidade reserva lugares inacreditáveis, parte deles explorados pelo homem. Aqui em Bombinhas, além das águas cristalinas, a natureza surpreende. A praia da Lagoinha tem esse nome por causa de uma formação natural de lagoa na praia. Protegida pelas pedras, a água aqui é extremamente calma. Os turistas aproveitam pra se divertir e nadam à vontade. Mas há quem prefira as praias mais movimentadas, como a de bombas na entrada da cidade. Até os turistas que não gostam de sol não resistem ao lugar. Eu indico pra todo mundo, é muito boa. Mesmo aqueles que não curtem tanto o sol, como você aí que tá de regalo. É boa, é boa. Pode vir que é muito boa a praia. Durante o verão, Bombinhas temporariamente se torna uma província avulsa da República Argentina. Brincadeira à parte, é porque aqui é comum notar que mais da metade das pessoas na cidade falam espanhol. Esta turista me diz que Bombinhas é diferente das outras cidades, porque tem um aspecto de integração com a natureza mais forte. Já para a outra turista argentina, as praias daqui são mais limpas e a água mais tranquila. Sem contar na tranquilidade de passear pela cidade. Nos meses de verão, Bombinhas, que tem pouco mais de 15 mil habitantes, chega a receber 50 até 60 mil turistas de uma só vez. Eles se aventuram em cada parte da cidade e aproveitam cada segundo de férias. Já quem vive aqui pode curtir tudo isso o ano inteiro. Bombinhas é o tipo de cidade pequena que mesmo que você visite quantas vezes quiser, vai encontrar sempre uma novidade nos seus recantos naturais. E mesmo que no final do dia você esteja cansado, basta parar num lugar como esse e ver o pôr do sol para renovar as energias. O trapiche do morrinho é um dos lugares ideais para se visitar no fim da tarde. A turista gaúcha não resistiu ao cenário e registrou o momento. É muito lindo. É um pôr do sol assim? Aqui em Santa Catarina não. Lá na minha terra sim. É sossego, descanso, tranquilidade, paz, uma boa gastronomia, né? Principalmente que a gente come muito bem aqui, um peixe delicioso. Dá para acreditar que Bombinhas só tem 25 anos? Ah, é difícil, né? É difícil de acreditar. Até porque eu estava pensando a dificuldade de chegar até aqui uns 20, 30 anos atrás. Hoje é bem tranquilo. É diferente. 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 É diferente.